Jesse Vedeu, jogador insanamente insano, sendo torcido pela gatinha lá, vai lá, Maloca, já vai finalizando aí, né, garantindo pro Deite mais uma kill, a primeira kill dele, a tropa tá ali embaixo, vai dando a posição por ali, olha a lança, a chuva de granada pelo outro lado, Lucas fica no chão, bem complicado, 4-5 no outro lado, agora vai tentando ganhar posição, Maloca pelo outro lado, vai levantando seu companheiro, ativando CR7 ali, temos uma line vindo lá de baixo, temos uma line ali em cima e uma line vindo lá de baixo, muito complicada essa trocação que vai ser agora, agora, reta final, 14 sobreviventes, agora complicou, o Luca vai indo pra cima do adversário, o gelo foi assim, olha, 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 olha o lança, o lança cai por ali, CR7 ativado, 118 contra o adversário, não foi suficiente pra botar no chão, bota o gelo por ali, agora vai tentando dar aquela cobertura, Maloca tá ali no outro lado, já botando o gelo, vai se defendendo, daí o Deite na tela, 4-5 lá em cima, vai pegando a informação, Maloca no outro lado, granada vai caindo, tá complicado pro slot número 2, abaixo de kill, não é uma pontuação aí, tá devagar, tropinha, agora, olha o lança, 127, não é suficiente, mais uma agora, agora, não conseguiu de lança, complicado para o Lucas, não consegue, vai tentando botar no chão, fica por ali, não deu, Maloca pelo outro lado, sem nenhuma kill, vem pra uma reta final, tá complicado pro slot número 2, eita, Maloca, assim até a namorada chora, a gatinha chora lá de emoção, eita, complicou, levou no suvaco, por ali caiu, agora Maloca vai levando pelas costas, complicou, botou o gelo, já era vapo, 4-5 vai ralando o chico, MK vai dando aquela incomodação lá na guarita, vai chegando a tropa do slot número 7, 4 kill, tem um KNZ, vem um GBzinho pelo outro lado também, cara 98 na mão dele, vai cantando a gatinha no outro lado, vai dando aquela cobertura, vai tentando rajar o gelo, é a tropa do Maloca que tá lá em cima também, o 4-5 vai dando aquela proteção, Maloca vai tentando ter a visão por ali, tenta dar aquela rajada, não foi suficiente, já tá feio pelo outro lado, vai se protegendo, é o gelo que tá botando ali no chão também, o Loli tá aí, já vai se aproximando com duas kills, é o Loli tá na tela pra vocês, na garagem temos dois jogadores contra ele, o MK na ar, chegando por ali o KNZ fica no chão, agora o jogador, o Khad pelo outro lado, vai levantando por ali agora, MK na tela pra vocês, vai rajando por ali, bota o adversário no chão, é só finalizar o gelo, já foi, o gelo foi atrasado, né, o Khad vai chegando ali, vai finalizar, ó, é o Khad, bebê, não tem, a 12 cantou, o CR7 foi ativado, eita, ai papai, GBzinho é a solução, chegou na hora, GB, ih, de carnovento, onde é, GB, que difícil, ai papai, aí tá ele, eita bebê.